Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinho! É uma receita super fácil e muito gostosa para você hoje. É nosso brownie especial de apenas dois ingredientes. Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like aqui no vídeo. E também já se inscreve no nosso bolinho ultra rápido de dois ingredientes e a gente vai precisar de dois ovos inteiros e a gente vai precisar separar a clara da gema. Olha como vai ficar. Agora a gente tem aqui a clara, as duas gemas, a gente vai bater a clara em neve e as gemas a gente vai pôr junto com o chocolate bem derretido já. Mas antes vamos bater clarinho. Bom, agora a gente vai derreter esse chocolate, que tem cerca de 120 a 130 gramas de chocolate e 70% cacau. A gente vai derreter no micro-ondas, deixa um pouquinho, mistura, deixa mais um pouquinho para ele derreter de maneira uniforme. Isso acho que cerca de 30 segundos por cada vez está mais do que suficiente. Vamos ver. Agora que a gente já tem clara em neve batida e chocolate derretido, o primeiro passo é misturar as gemas ao chocolate. Bom, e o nosso brownie bastaria agora misturar a mistura homogênea de gema com chocolate com a clara em neve em um recipiente. E aí a gente já teria o nosso brownie de dois ingredientes, mas a gente quis trazer para você também a opção, mostrar para você como é possível incrementar para caramba esse brownie de dois ingredientes de acordo com os ingredientes que você tiver em casa. no nosso caso a gente vai utilizar avelãs trituradas e amêndoas laminadas. No caso, para deixar bem incrementado, a gente está pegando 30 gramas de cada um deles, tanto da amêndoa laminada quanto da avelã que a gente bateu um pouquinho para ficar mais fácil de incorporar na massa. Mas, como a gente já falou, você pode usar certividade, pode usar com a ceia de caju, amêndoa, enfim, o que for mais fácil para você e você achar mais gostoso. Pode, inclusive, não utilizar nada e manter a ideia dos dois ingredientes. A gente mistura tudo, coloca a clara em neve junto e depois é só levar ao forno. A gente vai misturar até ter uma mistura homogênea, obviamente. Você pode colocar um coco de adoçante aqui, se você quiser. No caso, como a gente vai distribuir esses brownies aí para nossas famílias, namoradas, enfim, que o pessoal adoça de uma coisa mais doce, a gente está usando um pouquinho aqui, mas é bem pouco mesmo, 30 gramas de eritritol, que é um adoçante que nem adoça até tanto quanto o açúcar comum, né? E que valeria mais ou menos 20 gramas de eritritol ou 20 gramas de açúcar para poder adoçante dele, só para dar uma quebrada mesmo no gosto do chocolate. Enfim, vai ficar bem gostoso, mas é totalmente adicional. A gente come esse brownie geralmente sem adoçar. Agora a gente vai distribuir a massa numa assadeira untada com óleo de coco. Nossa, está com uma textura incrível. Está com uma cara ótima. Dá vontade de nem esperar assar, mas a gente vai ser paciente de esperar assar, porque sabe que vai ficar melhor aí. Agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média por cerca de 20 minutos, claro que sempre olhando para ver, para não deixar queimar. Bom, um pouquinho de tempo no forno e a gente tem o nosso maravilhoso brownie agora. Vamos provar. É claro que a junção de um monte de oleaginosas mó boa com chocolate não iria dar errado. É realmente fantástico. A gente já fez a versão dele só com dois ingredientes, fica boa também, mas colocando essas coisas crocantes no meio, as oleaginosas, cobrindo com um pouquinho de coco ralado, igual a gente fez aqui, fica uma coisa de outro mundo. Você dá para qualquer pessoa, ela não fizer dieta, ela não vai saber que é um doce de dieta. Ela vai simplesmente achar que é um brownie muito, muito bom. Você ainda poderia ter incrementado ele com uma cobertura, por exemplo, de ganache de chocolate, que a gente já usou em outras receitas aqui do canal. E agora a gente vai falar para você qual é o custo dessa receita, tanto na versão básica quanto na versão platinum, a versão incrementada dele. Na versão normal, naquela que ele leva só 120g de chocolate 70% e 2 ovos, a gente tem um total de R$13,61, sendo R$12,94 do chocolate e R$0,67 de cada uva. Isso porque 100g de chocolate 70% do cacau é R$9,95, a gente considera 130g, né? E a gente considerou que compra 30 ovos por R$10,00, que é o preço que a gente paga aqui na feira. Aí você pode contar com as incrementações dele, né? A gente colocou 30g de elitritol, a gente compra por R$11,80, o pacote é de 200g, então proporcionalmente dá R$1,77. 30g de amêndios laminados, dá R$2,52. 30g de avelãs, R$2,25. Então soma isso. Com o preço anterior, para ter o brownie 100% incrementado igual o nosso, dá R$20,15 o bolo inteiro, com vários e vários pedaços. É, você vê que não fica caro. A versão básica é muito simples, sai cerca de R$2 por fatia, um pedaço bem gostoso e generoso, dá para você dividir com outras pessoas. E a versão incrementada, é claro, fica um pouquinho mais caro, mas ainda assim não sai nem R$5 por fatia, é mais barato que um bolo, que não vai ser low carb, que você compra na rua. E quando a gente menciona esses preços, muita gente fala, ah, esse preço é irreal, né? Na minha cidade o quilo do xilitol é R$120, da farinha de amêndios é R$100, enfim, a gente pega esses preços na loja online tudolowcarb.com.br, ela tem ótimos preços, por isso que a gente pega lá, e a gente recomenda para os nossos leitores e seguidores também pegarem, entrega para o Brasil todo, e você tem um desconto ainda por estar aqui assistindo esse vídeo até agora, está sempre com a gente, cupom SRTANQUINHO, na hora do check-out, você ganha 10% a mais de desconto, então fica ainda mais barato. É claro que na questão do frete, mas se não me engano, todas as compras acima de R$200, o frete é grátis, então você pode juntar com mais gente que quer comprar esses ingredientes, ou mesmo comprar para estocar para fazer receitinha low carb sempre na sua casa. Enfim, são muitas opções, e a gente queria te lembrar que se você gosta de sobremesa, a gente tem um livro temático só sobre sobremesa, a gente tem o link dele aqui na descrição, são mais de 60 receitas, tem receitas temáticas, receitas do mundo inteiro, tem brownie, tem brigadeiro, tem um monte de receita do mundo todo... Barrinha, bolinho de caneca... Sorvete! Sorvete! Enfim, tem vários livros lá dentro, uma coletânea de receitas, e se você quiser conhecer, está aí no primeiro link da descrição. Eu aposto que se você gosta de um doce, você vai amar! E aqui do lado tem outra receita que com certeza você vai gostar, se você gostou desse brownie... E também, se você quer receber receita grátis toda semana, se inscreve, já falamos para você, mas aquele tanquinho ali é o seu canal para você se inscrever, você aperta o botão de inscrever-se e o sininho para receber vídeo novo. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!